Fala meus queridos, e aí pessoal, como é com vocês? Eu espero que bem, bora ficar bonitão, que nesse homem aqui que a gente fez com massinha de modelar. É isso mesmo pessoal, fizemos aqui o Miranha com massa de modelar e você com certeza vai poder fazer o seu de um jeito muito top, de um jeito muito bacana, certo pessoal? E claro, sempre se divertindo, aprendendo aqui com quase artistas. Não se esqueça gente linda de me dar o like aí, tá bom? Que ficou muito legal se você curtiu, feito aqui com massinha que você pode comprar em livraria, certo? E também veja aí galera, o curso top que eu tenho, que se você achou legal esse cara aqui que eu fiz com massa de modelar, veja só o que você vai aprender no meu curso que é sensacional. E se você gostou, deixa o super like, me segue no Insta, beleza pessoal? Aqui no Quase Artista é sensacional, a gente sempre fica assim inovando. E vambora fazer o Miranha que é um personagem que todo mundo gosta, né não? Valeu, fiquem bem com Deus e vambora pro vídeo, vambora aprender. E Spider-Man, e Spider-Man, assiste o Quase Artista é o Spider-Man. Bom pessoal, aqui vamos começar fazendo o corpite do nosso Miranha, tá bom? O tronco, beleza? Calma que a gente não vai fazer uma árvore não. Pega aqui uma bolinha, no princípio temos a bolinha, tá bom? Agora você vai fazer, ó pessoal, como se fosse um abacate. Pode fazer um ovinho, só que eu deixo um pouquinho mais quadrado nesta região de cá, beleza gente linda? Agora você pode aproveitar e detalhar um pouquinho mais a peitola do nosso Miranha, tá bom? Pego aqui uma esteca, mas você poderia pegar qualquer coisa, tipo veja só, uma parada de fazer tricô pra te ajudar. Aí que legal, tá vendo? E aí você vai fazer aqui o peitinho dele, se quiser também pode deixar ele mais definidinho, mas você pode fazer isso depois. Agora galera, você pega um tubinho, opa, volte aqui meu tronco. Pega um tubinho, você vai pôr um deste lado e o outro deste. Aguivinha, o que é isso aqui? Vão ser as orelhinhas do nosso coelhinho aranha? Não, será que tem uma aranha coelho? Seria interessante, hein? Você vai juntar aqui um no outro, certo pessoal? Lembrando galera, que eu tenho um vídeo ensinando a fazer o Homem-Aranha com biscuit, só que ele ficou mais detalhado, tá? Mais top, hein? Mas esse aqui com certeza vai ser uma grande porta de entrada aí pra você fazer suas artes. Alright? Beleza, beleza? Agora aqui pessoal, parece que ele tá de calção, né? Aqui eu vou dar uma apertadinha, certo? Na parte do joelho dele, aqui ó, tá vendo como é que fica na lateral? E você chega aqui e pode apertar novamente. Olha aí que show, olha aí que beleza, tá bom? Chega aqui, faz isso, mira cá, eu também faço isso aqui, beleza? Eu vou fazer galera a mesmíssima coisa, só que agora com os braços, certo gente linda? Como é que eu vou fazer aqui? Eu pego também um tubinho, só que perceba que esse tubo é menor, tá bom? Eu ponho cá em cima, ok, ok. Põe a tia em cima aí ó, e agora eu vou mesclar aqui, certo? Vou mesclar aqui, olha aí que beleza. Daqui a pouco a gente pode até detalhar mais um pouquinho, só que vai ficando mais harmônico, né? Por enquanto ele tá parecendo o Dr. Manhattan aí de Watchmen, né? Ou um Blue Man, mas calma que daqui a pouco ele vai aparecer mais o nosso Miranha. E aqui a mesma coisa, ó pessoal, aperto aqui e aperto cá do lado também. E aí nós fizemos aqui a parte do cotovelo dele, não é? Aqui joelho e cá cotovelo. Faço aqui a mesmíssima coisa. E aí, já tá gostando do vídeo, já tá achando legal aqui? Deixa o like pessoal, deixa o like aí que você me ajuda demais, demais, demais. E não se esqueça de compartilhar o Quase Artista com seus amigos. É sempre bom a gente aprender a fazer arte junto, together. Beleza, estamos aqui, parece que tem um macacão, né? Fera demais. Agora eu vou pegar, ó, veja só. Uns pininhos, parece um pinheiro, certo? Eu vou pegar um mais grosso que o outro, certo? Esse aqui que é menorzinho, pessoal, você vai chegar e juntar aqui, ó. Olha aí que legal. Você vai fazer a parte do antebraço do nosso Miranha. Vou até arrancar aqui que ficou muito grande. Aí você pode até descer aqui o braço pra te guiar melhor. Olha aí como fica interessante, não é? Bem legal, bem bacana. E agora você pode fazer a mesmíssima coisa aqui. Aí, ó, que interessante. Você vem cá, bota aqui, eu vou tirar aqui um pouquinho, que ficou um excesso bem grandinho. Daqui a pouco a gente vai fazer as mãozinhas dele, certo? E mescla cá, pode até descer aqui um pouquinho. E aí, pessoal, perceba que o peitinho do nosso Homem-Aranha, do nosso Miranha, eu já defini aqui um pouquinho, né? Você pode definir isso, cara, com a própria mão. O peitinho, ele sempre vai assim, gente linda, um pouquinho pro lado, certo? O abdômen, eu não sei se eu vou detalhar, talvez detalhe, vamos ver aí pra frente. Ok? A mesma coisa eu faço aqui, só que em tamanho maior, em proporção maior, né? Com a perninha dele, certo? Aí eu ponho aqui, nesta parte, e eu ponho outra cá. Olha aí que show, olha aí que bacana. Ok, gente linda. Agora estamos aqui com o nosso corpite do Miranha, certo? Ele é magrão, então fiz ele aqui mais magrelinho. Eu vou até depois tirar aqui um pouquinho da asa dele, que ele tá bem largo, né? Tá tipo a gente. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, veja só. É tipo um triângulo, só que é um filetezinho. Eu amassei com o dedo, fazendo esse barulho mesmo, sabe? E agora eu vou pôr aqui, certo? Ponho aqui e subo pra cá, beleza? Aí já fica aquela parte do Miranha que a gente conhece bem, né? Agora o que eu vou fazer, gente linda? Eu também vou pegar um filete, ó. Um filete de vermelho, vixe, tem hora que eu esqueço o nome das cores. E eu ponho daqui nesta região, beleza? Ponho aqui assim, ó, verde só. E vem pra cá, certo? Olha aí a facilidade do negócio. Tiro aqui e também faço a mesma coisa. In the side, beleza? E vem cá. E chego aqui e fecha totalmente cá, beleza? Top, hein? Aí, pessoal, agora só uns detalhezinhos aqui do uniforme dele, tá bom? Ele não tem um cinto, tá bom? Mas aqui tem uma paradinha que dá uma volta nele. Uma paradinha vermelha, certo? Aí é só você chegar aqui, ó, verde só. Deixa eu passar aqui como se fosse um cintinho mesmo. Aqui nesta região, tá legal demais. E agora vem pra cá, ó. Você dá uma volta aqui. Esse meu Peter Parker, ele tá sem bunda. O menino, a Mary Jane deve tá chateada. Deve tá mandando ele fazer crossfit. Aí você dá essa voltinha aqui. E atrás, pessoal, você vai pôr mais ou menos até aqui, ó. Um filetezinho de vermelho, certo? Põe um vermelhinho aqui. Top demais, que aqui também ele tem uns detalhezinhos. E cobre ele em toda a frente. Olha, pessoal, o pescocinho eu vou pegar aqui um toco. É tipo uma montanhazinha, alright. Aí eu chego e ponho um pouquinho assim, ó. Eu ponho um pouquinho inclinado, certo? Aí como é que vai ficar? Bem de boa, bem tranquilo, né? Não, Jão. Aí é só eu soldar aqui, certo? E a cabecinha, pessoal, eu pego uma bolinha, tá bom? Eu pego aqui uma bola, uma boleta. Aí eu faço um ovinho, tá bom? Faço aqui um ovinho bem bacana. Agora eu chego aqui atrás na região do rucuruto, onde vai encaixar o percurso. Eu chego aqui, ó. E boto cá, certo? Pra separar bem essa parte. Eu posso definir bem aqui. Você pode escolher. Esse homem-aranha vai ser queixinho quadradão, vai ser redondinho. Aí é só você chegar e vral, bota aqui. Olha aí que beleza. Pronto, pessoal. Bora fazer o pezinho-aranha. O pé-miranha, beleza? Eu vou pegar aqui uma bola. Aí da bola eu faço aqui um comprimido, sendo que uma parte é maior do que a outra, certo? Aí, ó, eu faço aqui uma coxinha esticada. Coxinha esticada. Agora eu amasso aqui. Eu dou uma amassadinha aqui. Deixo o pontudo cá, beleza? A gente tem que ver qual é o lado que a gente quer fazer. E o pé vai ficar, né? Está pegado aqui aí, como fica legal, né? Aí é só você chegar aqui e dizer alakazam e botar. Tem que dizer alakazam, senão não junta, viu? Aí você chega e solda aqui. Você mescla, mescla com o pezinho do miranha. Bora agora para a pazende, para a mão. Bora fazer a mãozinha dele agora, pessoal? A mãozinha, bora facilitar a nossa vida, certo? Eu chego aqui, pego a bolinha, boto cá, beleza? Amasso, faço aqui um bloquinho, certo? De uma parte do bloquinho, gente, é lenda? Eu puxo aqui o dedão dele. Meto o dedão, certo? Aqui, ó, como é que vai ficar. Posso puxar aqui mais um pouquinho. E basicamente a mãozinha dele está pronta, certo? Está pronta. Mas claro, pessoal, é o Homem-Aranha. Bora pôr a mãozinha dele naquela pose que todo mundo conhece. Vou pegar aqui um auxílio de um estilete. Tem muita gente que me assiste. Adultos, idosos, velhos, gente morta. Não, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Aí não. Mas tipo assim, se for criança, cuidado ao mexer com objetos cortantes, tá bom? Aqui, ó. Isso eu falo pra mim também, porque às vezes eu pareço uma criança. Aí agora eu pego aqui, vou dividir desta maneira e esse dedo eu ponho pra trás. Tadá! Assim eu faço de um jeito bem tranquilo o dedinho do Homem-Aranha, tá certo? Aí eu ajeito aqui. E claro, nessa parte de cá, você vai fazer, olha aí só, você vai fazer um risco aqui, ó. Olha aí que beleza. Só fazer um risco aqui pra dividir os dedinhos. Olha como é que fica. De boa, hein? Faz aí com cuidado e depois você vai mesclar igualzinho você fez com o pé, com a cabeça, ele todo. Olha aí, pessoal, como está aqui. Eu botei um pretinho na sola do pé dele pra ficar legal, pra ficar dinâmico, né? Aqui atrás eu nem botei, que não vai aparecer. Eita, olha como ele tá alinhadinho aqui atrás. Aqui é só eu juntar. Lembrando, galera, caso você queira fazer um pouquinho mais realista, aqui nas costas ele tem uma aranha grande vermelha, certo? Mas como eu vou botar um gancho aqui pra deixar ele no ar, eu não vou pôr essa aranha. E também por uma questão de preguiça, ok? Agora eu vou pôr um pontinho preto aqui, certo? Só vou pôr um pontinho. Galera, isso aqui vai ser uma aranha. Se você quiser detalhar direitinho, bonitinho, tá bom? Fazer todas as oito perninhas dela, você faz, vai ser bem interessante. Eu estou totalmente decidido a não fazer, beleza? E agora, pessoal, você pode pegar uma parte bem fininha, que a gente vai fazer as teias dele, certo? Primeiro, pessoal, eu vou fazer um bocado de reta paralela. Paralela não, é vertical, vixi? São retas verticais que eu vou fazer, correto? Aqui, por exemplo, ó. Uma bem aqui no meio. Eu vou fazer diversas retas verticais. Lembrando que quanto mais você espaçar uma da outra, mais fácil vai ser. E quanto mais junta, mais trabalho você vai ter, certo? Fiz de Deus, você vai fazer isso aqui. Aí, ó, como é que eu vou fazer? Só na parte vermelha, tá bom? Aí, pessoal, tá aqui o Homem-Aranha, certo? Agora eu vou pegar aqui uma coxinha branca, beleza? Pego uma coxinha branca, amasso um pouco e vou pôr bem nesta parte de cá, certo? Fazendo aqui, ó, a lente do nosso Homem-Aranha. Olha que beleza, olha que facilidade. Bem legal, né? Agora, pessoal, eu vou pegar aqui uma esteca, uma teteca. E agora, pessoal, percebam que eu já fiz aqui as linhas verticais e agora eu vou fazer as horizontais, que ela é em forma de U de cabeça para baixo, né? A concavidade para baixo. Vixe, só lembra das aulas de matemática com as parábolas lá. Deus é mais. E um negócio útil eu uso na minha vida. Ó, matemática. Aí, ó, eu venho e vou prensar aqui, certo? Eu vou fazer isso aqui várias e várias vezes. Tá vendo esse Uzinho aqui? Faço esse U várias e várias vezes. E assim você vai fazendo a parte das teinhas horizontais do nosso Miranha, certo? Fazer isso nele todo, meus amados. Então, pronto, pessoal. Veja só, está aqui o nosso Miranha. Fiz aqui uma basezinha para ele show, né? Botei aqui um cabinho atrás e ficou bem legal. Está muito bacana, não é, pessoal? Curte demais fazer ele. E não é tão complicado, né, gente? Não é tão difícil. Veja só como está legal, como ficou show, né? Comenta aí o que você achou e se você vai fazer ele em casa, certo? Se você já gostou do vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Compartilha com a galera. Olha o que esse cara fez com massinha. E lembrando, viu, galera, eu tenho um curso muito top que vai te ensinar a fazer personagens muito mais complexos do que o Miranha, tá bom? Valeu, fiquem bem, fiquem com Deus e tchau, meus queridos! Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.